O mais importante não é só o papel que a academia desempenha, é importante o papel que o cidadão desempenha. E são, às vezes, as pessoas mais anônimas aquelas que se encarregam de cuidar de documentos, de zelar. E eu não tenho nenhuma dúvida de que a opinião da Condência de Parral pesou em muito para que a Isabel assinasse a lei de 13 de maio. A influência política dela se fez valer no sentido de cobrar, sistematicamente, Dom Pedro II, o fim da escravidão. Ela era uma abolicionista, ela liberta os escravos muito antes da lei do ventre livre, e ela diz para eles, sistematicamente, na correspondência que ela envie, acabe com essa mancha, venha para a Europa como representante de um país livre, não traga para cá essa vergonha. Numa época onde a história do Brasil está em alta, nossa convidada é a autora de mais de 20 livros sobre o tema. Meire del Peori acaba de lançar Condessa de Barral, a paixão do imperador, o retrato de uma paixão e de uma época. Antes de chegarmos à Condessa de Barral, falar um pouco sobre esse belíssimo movimento, que não só historiadores, mas também os jornalistas brasileiros, como Laurentino Gomes e Rui Castro e Fernando Moraes, vêm fazendo para dar uma nova roupagem. Talvez, na verdade, seria recontar a história brasileira, não é? Ou, indo um pouco mais profundamente, talvez contar a história brasileira, não é, Mery? Queria que você começasse falando um pouco sobre isso. Mas é o Jorge Caldeira também, que tem um trabalho bomíssimo. Nunca foi importantíssimo, não é? Nosso querido Eduardo Bueno, que é um pessoal amigo. Mas eu acho muito interessante observarmos que, cada vez mais, os brasileiros vêm se interessando pelo seu passado. E eu diria que esse interesse, ele é tão mais importante, quanto nós temos sempre a impressão de que vivemos num país sem memória. Que tudo que diz respeito ao nosso passado, ao passado dos nossos avós, tanto na forma de construções e monumentos antigos, quanto na forma de fatos históricos, quanto na forma de, daquilo que hoje os especialistas chamam de patrimônio imaterial, né? Receitas de doce, pontos de bordado. É como se tudo isso pudesse ser apagado de uma penada, né? A cada dois, três anos, e nós não tivéssemos mais memória. Uma prova candente dessa falta de memória é a capacidade que o brasileiro tem de reeleger ladrões, né? Como se a nossa memória política, ela ficasse completamente enterrada debaixo desses sucessivos esquecimentos. Então, eu acho que esse movimento de valorização da história, ele está inestricavelmente ligado a uma necessidade que o Brasil e os brasileiros, de uma maneira geral, vem sentindo de associar cidadania, memória e história. Valorizar o seu passado, valorizar a história dos seus antepassados, conhecer-se melhor, saber de onde vieram. É bom a gente não esquecer que o Brasil é um país de imigrantes. E entre os imigrantes há uma preocupação cada vez maior de entender esses percursos que fizeram essas pessoas, pelas mais diversas razões, escravizados e forçados, como foi o caso dos nossos avós africanos, mas em busca de uma vida melhor, em busca de um futuro mais sorridente, como foi o caso de muitos imigrantes, enfim, poloneses, espanhóis, alemães, italianos, que vieram para o Brasil. Então, tudo isso enseja realmente um movimento grande de busca pelo passado. As universidades brasileiras ganharam, sobretudo a partir dos anos 80, muito com departamentos e a criação de cursos de pós-graduação que incentivaram pesquisas que vêm, por sua vez, valorizando a existência de arquivos históricos que o governo gosta de esquecer e que raramente procura melhorar as condições, ou injetar dinheiro, mas é graças justamente à pesquisa que vem sendo feita nas universidades que uma série inominável de documentos vem sendo resgatados e trazidos à turno. A gente percebe também que há uma necessidade grande do brasileiro de conhecer suas origens e, portanto, os estudos de genealogia e os grupos que estudam genealogia vêm ganhando importância também. E, obviamente, essas iniciativas, que eu diria, multiplicam os espaços dos interlocutores de história, que são as iniciativas tomadas pelos nossos colegas jornalistas, que são donos de uma pena espetacular, capaz de fazer com que o leitor viaje no passado. Eles têm sempre essa facilidade enorme de escolher bons assuntos, que é alguma coisa que nós, historiadores, também temos que aprender com eles. E, portanto, eu diria que esse grande conjunto de iniciativas vem fazendo muito bem para a história e eu espero que venha fazer bem para o nosso país também. Mary, faz um pouquinho de uma recomposição da sua trajetória nesse caminho novo da historiografia brasileira. Você, primeiro, você escreveu... Você tem muitos livros sobre a história brasileira. Fala um pouco disso. Eu diria que a minha produção, ela se divide em dois momentos. Dentro da universidade, fora da universidade. Eu me desliguei da universidade há alguns anos e venho me dedicando exclusivamente a escrever, porque, como dizia Voltaire, eu adoro essa frase dele, é preciso ter alegria no conhecimento. E nada me traz mais alegria do que poder escrever sobre história. Eu sou uma pesquisadora, digamos, nata. Eu adoro os arquivos, adoro os documentos e tenho sempre a sorte de achar coisas muito interessantes. Eu acho que isso é fruto, justamente, de um treinamento muito grande. E, portanto, deixei de fazer trabalhos acadêmicos, são responsáveis, enfim, por 90% dos mais de 20 livros que eu tenho, para hoje fazer essa série de biografias que vêm me interessando e através da qual eu venho criando uma interlocução com o público, que é onde eu quero chegar. Mas, eu diria que eu fui muito, digamos, bafejada pela sorte dos anos 80 terem colocado a história, digamos, em pauta. Os historiadores dentro da universidade começaram a discutir critérios, abordagens, novos métodos, novos objetos sobre os quais se debruçar. E foi o fim, por exemplo, daquela tradição positivista que vinha, sobretudo, do século XIX, de achar que a história era verdade, de que a história poderia contar a mais absoluta verdade. Que, uma vez essa verdade contada, podia se encerrar aquele assunto e se passar a outro. Então, com o relativismo, que foi rapidamente incorporado pelas universidades nos anos 80, nós podemos observar que se constrói uma história, é aquela que você faz, que está diretamente ligada à sua subjetividade, quer dizer, ao seu interesse particular, alguma coisa que te atraia, uma pergunta que você tem a fazer. E esse relativismo, justamente, acabou por multiplicar os temas da história, nos levando para dentro das casas, para o estudo da vida privada, para o estudo do cotidiano, para o estudo daqueles que eram chamados os invisíveis da história, as mulheres, as crianças, grupos minoritários, sexuais. Então, nós tivemos aí uma diversidade muito grande de abordagens que enriqueceram. Se interrompendo, nesse momento, é uma provocação, mas, em certa medida, os historiadores ensinaram errado para o público brasileiro? Ou a história foi contada de forma equivocada? Como é que você analisa essa história aqui, de metade da década de 60 para trás? Eu não diria que ensinaram errado, longe disso, mas, de fato, a história não era pensada, digamos, como uma ciência que poderia se desdobrar em tantas indagações. Havia uma articulação muito grande da historiografia que foi feita até os anos 50 no Brasil com o positivismo, e, portanto, com essa preocupação de contar, de narrar uma verdade. A história republicana, e isso, de certa maneira, ele me interessou muito, acabou por enterrar o período imperial, cuja história não interessava, obviamente, contar, e, obviamente, encontrar heróis ou personagens grandiosos. E, obviamente, faltavam, porque as nossas pós-graduações em história, eles são muito recentes. Faltava isso que dá a dinâmica, que dá a riqueza, que dá a complexidade da história, que são, justamente, as pesquisas. Nenhum livro de história poderia ser criado se nós não tivéssemos historiadores dentro das universidades tão brilhantes e debruçados sobre os temas mais variados, que permitem a historiadores como eu fazer sínteses com personagens novos, como foi o caso do príncipe maldito, o príncipe Pedro Augusto Saxe do Burgo, e agora, da Condência de Barral. Então, eu diria que esses últimos 50 anos, eles foram determinantes para a historiografia trazer, digamos, um novo empuxo para o Brasil. Agora, o mais importante não é só o papel que a academia desempenha, é importante o papel que o cidadão desempenha. E são, às vezes, as pessoas mais anônimas, aquelas que se encarregam de cuidar de documentos, de zelar por esse patrimônio, que a gente raramente vê nos arquivos, mas que está guardado em coleções particulares, são fotografias antigas, são cartas antigas, enfim, correspondência, diários, todo tipo de documentação que é de fundamental importância para o historiador reconstruir a história. É isso que você chamou de síntese, que eu e acho que todo mundo que lê o príncipe maldito aqui não concorda. Era noite. O mar parecia um caldo em ebulição. Fazia calor. Mais calor ainda dentro da pequena cabine do velho navio. Na parte inferior do beliche, o jovem tentava dormir, mas não dormia. Delirava. Cuspia palavras incoerentes. Sob as pálpebras, os globos oculares rolavam como bolas de gude. Como bolas de gude, os olhos eram azuis. Um fio de saliva grossa se misturava às lágrimas, dando ao fino travesseiro um cheiro azedo. Ele soluçava. O belo rosto de boneca enfiado na fronha. Coberto pelo pesado costume escuro, o corpo se encolhia sobre o colchão. O jovem no beliche era Pedro de Alcântara, Augusto Luiz Maria Miguel, Rafael Gonzaga de Bragança, Saxe e Copurgo. E ele nunca estivera tão perto, e ao mesmo tempo tão longe, de se tornar o monarca do terceiro reinado do Brasil. Príncipe Maldito, antes de ser um livro sobre um personagem fantástico e completamente desconhecido da história, porque foi um desses personagens enterrados, varridos para baixo do tapete pela historiografia republicana, antes de ser qualquer coisa, ele responde a seguinte pergunta. Qual é a função do historiador na sociedade brasileira? Quer dizer, cabe a nós ficarmos apenas dentro da universidade, escrevendo para nós mesmos, ou nos cabe também esse papel de buscar uma historiografia que dialogue com o grande público? Então, antes de ser um livro sobre um personagem inédito, que eu fui arranhando e fui descobrindo uma história absolutamente fascinante, ele é a tentativa de multiplicar os leitores de história. Então, ele tem toda uma narrativa, enfim, criada com uma estética que eu diria que é extremamente pessoal, peculiar, que rompe um pouco, não é com aquela narrativa que a gente tem tradicionalmente no livro de história, mas é a história de um neto de Dom Pedro II, um neto que nós conhecemos pouco, porque ele é filho de uma filha de Dom Pedro II, que morre muito jovem, a princesa Leopoldina, e nós, ou poucas pessoas sabem, a princesa Isabel demorou muito para engravidá-la, bateve, enfim, ela tentou, desesperadamente, durante 11 anos, dar um herdeiro para o Brasil, e a maior preocupação de Dom Pedro II era justamente que o Brasil tivesse uma linhagem, de, enfim, imperadores. E, com essas dificuldades todas, da princesa Isabel, ele vai à Viena da Áustria, onde morava essa filha, aliás, muito bem casada, com um príncipe da família Saxe Coburn, ela, muito jovem, 24 anos, falece, deixando quatro filhos homens, e ele, então, vai buscar esse neto mais velho para transformá-lo no futuro imperador do Brasil. É uma história fascinante, porque nos permite olhar um pouco, digamos, as questões internas do Brasil nesse momento, nos permite visitar essa Europa da primeira metade do século XIX, que é uma Europa também saindo de várias revoluções, de movimentos republicanos, então, é curioso essa possibilidade de a gente viajar, no tempo, mas entre espaços tão diferentes, e ele traz esse jovem menino para o Brasil, e ele, durante dez anos, vai ser preparado para ser o futuro imperador. E, quando ele está na adolescência, que é aquela idade muito delicada, em que os rapazes, os homens, têm mais ou menos que definir em que direção vai, ele descobre que, longe de herdar a coroa, ele nada vai ter. E aí, começa o segundo momento do livro, em que eu vou tratar de uma conspiração, da qual esse menino foi mais vítima do que articulador, de um grupo de republicanos, que, temeroso de uma passagem muito abrupta do Império para a República, queria fazer um pouco o que tinha acontecido na Europa nesse mesmo período com Napoleão III, que primeiro emerge como imperador e depois é transformado em presidente da República na França. Então, achava-se que essa era uma situação muito delicada, que mereceria uma transição igualmente delicada. Então, é a história desse menino, sendo, obviamente, conduzido por esse grupo de conspiradores, até o momento da sua terrível frustração, que é o do golpe republicano, em que a família imperial é pega, obviamente, de surpresa, e eles são, enfim, exilados para a Europa. E, nesse momento, começa também uma história dramática, que é a da loucura desse menino, ele começa a ficar mentalmente doente. É interessante porque ele deve ter sido o único paciente brasileiro de Freud, porque o nosso grande Sigmund Freud vai vê-lo e vai tentar fazer um diagnóstico da sua doença, a um dado momento, em Viena, e depois o final dele é absolutamente melancólico, é Machado de Assis, que era um grande amigo de Quintino Bocaiúvo, que, por sua vez, certamente foi um desses republicanos temerosos dos desdobramentos do golpe militar, que estava, de certa maneira, cabalando para que o Pedro Augusto virasse imperador, que vai nos dar a última notícia sobre esse menino, que, aliás, era um menino belíssimo, adorado pela população do Rio de Janeiro, e visto, inclusive, pelas cortes europeias como sucessor de Dom Pedro I. É ele quem escreve para o Brasil, dizendo, então, que a última visão que se tinha tido dele é que ele continuava belo, internado no hospício, mas belo como um Cristo morto. Ele já não reagia mais, enfim, a nenhuma notícia sobre o Império, a sobre o Brasil, nada disso. É uma história absolutamente dramática, que revela um personagem desconhecido, mas que, mais do que revelar um personagem desconhecido, e isso eu faço sempre questão nos meus livros, revela aspectos da história do Brasil que ainda não tinham sido, ou tinham sido superficialmente trabalhados. No caso, eu mostro a terrível reação monarquista ao golpe republicano. Todo mundo acha que, como diria Tobias Barreto, a república foi programada diante de um povo bestializado. E, longe disso, examinando os jornais da época, eu pude perceber que houve uma reação monarquista muito forte, sobretudo no Nordeste, Norte e Nordeste do Brasil, no Rio de Janeiro também, com jornais empastelados, jornalistas presos, mortes, ex-escravos e afrodescendentes, que, obviamente, compungidos pela situação da Princesa Isabela, quem consideravam a libertadora, saíram às ruas em defesa da família imperial. Então, houve uma reação da qual tanto se fala. As pessoas hoje, muitas vezes, se espantam que haja no Brasil organizações monarquistas ainda tão sólidas e tão vivas. Mas são essas pessoas cujos avós, naquela época, teriam ido protestar pelo fim do Império Brasileiro e por um trágico destino para a nossa família imperial. Você teve acesso ao diagnóstico de Freud? Não, eu não leio alemão, infelizmente. Na realidade, toda a história da saúde mental do príncipe Pedro Augusto está em hospícios austríacos. E eu tentei me corresponder com vários deles, mas as tentativas foram frutíferas. E eu achei que a história dele terminava justamente na primeira tentativa de suicídio que ele faz, que é uma tentativa de suicídio extraordinariamente bem escrita pela documentação. Ele está em Viena, é uma noite de inverno, através da correspondência dele a gente já vai vendo que essa melancolia depressiva dele vai se agudizando, a letra dele vai mudando na correspondência que ele envia para o Brasil e ele vai se identificando a uma flor tropical que não consegue sobreviver aos invernos muito rigorosos europeus e quem já viveu fora no inverno sabe que são invernos cinzas, frios, extremamente desagradáveis. então ele vai obviamente sentindo o desconsolo da solidão, ele está completamente abandonado, a fortuna da família Sács Coburgo no Brasil havia sido barbaramente pilhada, ele estava sem recursos, vendendo os poucos bens que tinham, quando ele recebe a notícia de que o irmão dele seria feito imperador no lugar dele. Era uma notícia equivocada, ele leu isso na manchete de um jornal americano, e aí ele sai para uma cavalgada que eu digo no livro é uma cavalgada com demônio, porque quem conhece Viena sabe que aquele Ringstrasse mal iluminado no inverno, em pleno janeiro, devia ser realmente muito lúgubre e ele faz então arreiar o cavalo dele que era a única distração que ele tinha ainda era equitação, ele se paramenta inteiro, bota inclusive uma das mais altas condecorações que ele havia recebido do avô e ele sai para uma cavalgada noturna, obviamente ele já está completamente esvairado, ele é pego depois na frente do arsenal em Viena e reconduzido para o palácio Atos Coburn, que é um palácio belíssimo, que ainda existe em Viena, pode ser visitado, e ele quando volta para lá, quer dizer, diante daquela solidão, diante do fato dele ver que nada lhe havia sobrado, nem as memórias, nem os bens, nem nenhum apoio, porque ele havia perdido aquela que era sua maior aliada, que era a avó, a Tereza Cristina, ele então se joga pela janela. Era inverno, o palácio não era muito alto, era só um segundo andar, ele cai num montículo de neve e consegue sobreviver, mas ele sobrevivia para ser internado num hospício. Então, uma história dramática de um rapaz lindo, a quem tudo havia sido prometido, que tudo havia perdido, porque ele perde a mãe muito cedo, ele perde o convívio com os irmãos, porque ele vem para o Brasil, ele gradativamente, em função dessas cabalas todas, vai se afastando do avô, que era o seu querido amigo e grande aliado, e ele termina numa solidão muito grande, revelando, e eu faço questão de dizer isso no livro, que a família burguesa, tal como ela é pensada no século XIX, verdadeiro ninho de proteção contra todas as intempéries que possam ocorrer, contra todas as ameaças do mundo, podia ser muitas vezes um ninho de cobras, quer dizer, ali protegidos, quem vê as imagens, as fotografias da família imperial, todos tão dignos, tão compostos, aparentemente tão efetuosos, mas os redutores podem observar nas imagens, entre o príncipe Pedro Augusto e a princesa Isabel, há sempre a figura da avó, da Teresa Cristina, que tenta isolá-lo dessa, enfim, dessa, desse grande maledicência que cercava essa conspiração, e ele está sempre longe e de preferência não olhando para a princesa Isabel nem o conde Deux, que foram, de certa maneira, bastante difíceis com ele. Mas quando ele vê a coitadinha da dona Teresa Cristina emergindo do barco, ele toma uma lanchinha, vai correndo encontrá-la, aquela noiva que ele esperava com tanto, de forma tão romântica, se depara com uma mulher mais velha do que ele, muito feia, coxa, e muitos biógrafos relatam esse momento com um momento de muita decepção, ele chorando no ombro do seu mordomo, dizendo, me enganaram, me enganaram, e ela chorando no ombro da Aia, dizendo, bom, ele não gostou de mim. Ouvir ela falando deixa a gente super curioso e com vontade de querer fazer, de ler o livro, né, e de conhecer mais essa história do Brasil que é tão ampla, que tem tanto, né, para poder mostrar para a gente. Vamos então agora à Condessa de Barral. Vamos lá. Conta para a gente. Vamos lá. A nossa Condessa de Barral, que eu digo sempre, não foi amante de Dom Pedro II, foi a paixão de Dom Pedro II, junto com os livros e com o Brasil. A história de uma mulher absolutamente notável, como sempre, e como pesquisadora que sou e que gosto de ser, achei uma documentação inédita sobre essa mulher, de cuja existência, todos aqueles que conhecem bem a história desse período, a história da família imperial, de Dom Pedro, as biografias todas que foram escritas sobre ele, sabiam da existência dessa mulher, uma mulher absolutamente fascinante, mas não se sabia exatamente a que ponto ela era fascinante e exatamente no que ela consegue conservar essa grande paixão amorosa do imperador durante 34 anos, porque foram 34 anos de uma longa relação. Me fala, nesse ponto, só fala um pouquinho sobre as idades. Dom Pedro tinha quanto e ela tinha... Ela tinha 9 anos mais do que ele. Ela nasce em 1826, ele nasce em 1825 e o afer começa em 1856 quando ela chega à corte do Rio de Janeiro. Mas antes disso, essa baiana notável já tinha tido uma, enfim, uma trajetória muito cisgêneres. Ela nasce em Salvador, ela é criada no Engenho no Recôncavo, o pai dela pertencia a uma das famílias de grandes senhores de Engenho de Cana e foi, além de um grande senhor de Engenho, um grande pensador, um grande abolicionista. Em 1821, quando as cortes portuguesas se reúnem, pasmem, antes da proclamação da independência, o pai dela, Domingos Borges de Barro, já tinha levado para ser discutido em Portugal a possibilidade de, por fim, a escravidão no Brasil e de ser decretada a abolição. Era um homem também que tinha uma preocupação muito grande com a educação feminina e queria que as escolas para mulheres se multiplicassem no Brasil, que as mulheres tivessem acesso à educação da mesma forma do que os homens. Então, ela se desenvolve no seio de uma família com peculiaridades. Além disso, o pai dela vai ser transformado por Dom Pedro I do seu embaixador em Paris, na França. É o Domingos Borges de Barro, o pai da Condessa de Barral, que é encarregado de se instalar na França, esperando que a França reconheça a independência do Brasil. E é muito interessante que nesses primeiros anos de mocidade da Barral, passada numa Paris que está emergindo das ruínas da Revolução Francesa, a gente não se dá conta disso, mas eu trabalhei muito com as descrições da cidade de Paris, então aqueles palácios todos que lembravam o tempo dos Bourbons, haviam virado verdadeiras hortas, pomares, matagais, era uma cidade que não queria ter relação com esse passado, Napoleão acendendo, a estrela que subia, e o Domingos Borges de Barros dando a essa menina uma educação que ela jamais teria no Brasil, uma educação masculina no sentido de que ela aprendera todas as línguas, aprendeu física, química, geografia, conhecia as humanidades profundamente, aprendeu a nadar no Rio Sena, numa máquina que colocava as crianças dentro para elas aprenderem a bater pernas e braços, montava, que hoje é o Museu de Cluny em Paris, porque o pai dela era muito amigo do diretor lá do Museu de Cluny, então ela teve realmente uma educação invejável, além de frequentar ópera, museus, enfim, Paris, está ganhando novas formas de sociabilidade, e essa moça vai então ganhando essa educação absolutamente sensacional. E tem uma outra peculiaridade que é interessante, que é o pai dela que consegue justamente uma segunda mulher para Dom Pedro I, que havia ficado com uma péssima fama na Europa depois que a nossa imperatriz Leopoldina morre do jeito que morre, quer dizer, ninguém sabe se de maus tratos, de tristeza, de parto, de febre amarela, e é ele que vai trazer a linda princesa do Borne, que é uma sobrinha da Josefina, mulher do Napoleão, para ser a nossa segunda imperatriz. Essa jovem tem essa vida em Paris, e com essa educação é óbvio que ela não ia se curvar aos hábitos de época que consistiam em que os casamentos fossem escolhidos pelos pais. O pai dela queria casá-la com o Marquês de Abrantes, que era um homem da idade dele, e que era simplesmente uma das maiores fortunas da Bahia, um dos homens mais influentes politicamente do Brasil naquele momento, e ela resolve então casar com aquele que ela chama de os mais belos olhos do mundo, que era o Conde de Barral, que era um jovem aristocrata francês, também da família de Borne, só que um aristocrata que não tinha um destão furado. Adorava, frequentava a casa dela, enfim, eles tinham ligações no mundo diplomático, mas não tinha um destão furado. Assim, ela bate pé, consegue contrair ao pai, fazia esse casamento, que é um casamento de amor, mas com um caso raríssimo para esse período e eles vêm juntos então para o Brasil trabalhar nesses engenhos, eles têm que fazer a vida, o pai havia entobrecido, quer dizer, eu vou sempre tendo cuidado de mostrar no pano de fundo que é o declínio do açúcar, que toda a primeira metade do século XIX, a Bahia vai ser varrida por toda a sorte de conflitos importantes, inclusive, rebeliões de escravos, das mais variadas, então eu estou sempre mostrando, quer dizer, eu digo sempre que essas biografias servem para a gente abrir uma janela para a história e ver o que está acontecendo lá atrás. Eles vêm para o Brasil e depois de oito anos no engenho, eu achei esse incrível diário dela em que ela conta o dia a dia dela, que está distante de ser o dia a dia da iaiazinha que fica lá na rede, abanada pelos escravos, nada disso, ela acordava às quatro horas da manhã, ia para oito junto com os escravos, ia plantar, ia cober, ia descaroçar feijão, ia rapar a mandioca, ia costurar, ia fazer remédio para os escravos, ela tem uma atividade enorme, mas eles simplesmente continuam muito apertados e em quarenta e poucos surge uma oportunidade única, que é dela ser a dama de companhia da irmã do Dom Pedro II, que está se casando nessa época com um príncipe de Joinville, que é um dos filhos do Luiz Felipe de Orleans, que tinha ascendido ao trono de França. Aí é muito interessante esse episódio todo, porque não só ela passa uma série de rebeliões escravos na Bahia, eu conto isso, ela vestida de homem, vestida de Amazônia, com uma garruxa nas costas, galopando no meio da noite, com a criada inglesa que ela tinha trazido da Europa, ela passa todas essas aventuras e ela volta então para a Europa, onde ela vai viver justamente os últimos cinco anos da família Orleans no poder. E aí a gente vai vendo a personalidade dessa mulher aflorar. É a restauração monárquica, mas uma monarquia totalmente diferente, uma monarquia bastante republicana. O Luiz Felipe faz questão de ser uma espécie de rei burguês que anda de guarda-chuva no braço, anda pela rua, faz questão que os filhos estudem em escola pública, convida os simples mortais a adentrarem o palácio, abre a porta do quarto, mostra de que ele dormia com a rainha, enfim, é um príncipe no qual o Dom Pedro II vai se inspirar depois. E ela faz essa vida de corte, uma mulher que vai conjugando uma série de aspectos da personalidade feminina que naquela época conviviam muito bem. O da mulher mundana, da mulher de sociedade, que está muito bem descrita pelo Balzac, naquele livro dele sobre as grandes amantes do século XIX, e ao mesmo tempo a mulher piedosa, devota, porque o século XIX é o século da mariologia, da verdadeira devoção à Nossa Senhora. Então, as mulheres tinham que ser simultaneamente diabólicas, no sentido de que elas são, enfim, adúlteras, potencialmente, elas podem trair os seus maridos, a gente sabe que uma parte substantiva dos divórcios ocorridos na França nesse período são por conta de adultérios femininos, as grandes heroínas dos romances franceses e a nossa capitula do Machado adulteram, mas na frente disso, atrás ou na frente, tem sempre essa imagem da mulher extremamente piedosa, devota, que vai na igreja, que se confessa, muito interessante essa personalidade feminina da época, porque isso também vai marcar a relação dela com Dom Pedro II. E ao mesmo tempo que eu estou contando a história dela, eu estou contando a história do Dom Pedro II. Ela pequena, Dom Pedro II pequeno, ela feliz, brincando em Paris, rica, maravilhosa, Dom Pedro II sozinha em São Cristóvão, completamente isolado, com poucos amigos, ela, enfim, no meio dos seus escravos na Bahia, ele aqui lutando com uma série de problemas políticos, constituindo a família dele, fazendo um casamento que para ele também foi uma espécie de grande decepção, porque a Dona Tereza Cristina, quando falaram dela, mandaram um medalhão com a figura de uma morena belíssima, e ele, obviamente, se empolga para casar com aquela morena belíssima, que, aliás, escrevia muito bem a correspondência deles, uma correspondência interessante, mas quando ele vê a coitadinha da Dona Tereza Cristina emergindo do barco, ele toma uma lanchinha, vai correndo encontrá-la, aquela noiva que ele esperava de forma tão romântica, se depara com uma mulher mais velha do que ele, muito feia, a coxa, e muitos biógrafos relatam esse momento com um momento de muita decepção, de chorando no ombro do seu mordomo, dizendo, me enganaram, me enganaram, e ela chorando no ombro da Aya, dizendo, bom, ele não gostou de mim, o que foi, obviamente, uma percepção dela muito verdadeira. Mas, enfim, a Barral está em Paris, há a queda dos Orleans, ela volta para o Brasil, e quando ela volta para o Brasil, ela é convidada a ser a Aya das duas filhas de Don Pedro II. E aí começa, digamos, um outro momento do livro, que é a história do romance dos dois. Um romance que é vivido, nós hoje estamos na época da rapidez, da fluidez, as conquistas são verdadeiras guerras, blitz, aquela coisa muito rápida, e as pessoas também se cansam umas das outras com muita facilidade, naquela época era justamente ao contrário. Quer dizer, a conquista amorosa, ela começava por um movimento muito lento, em que todos os gestos do corpo, todos os sinais, uma lágrima que rolasse, um rubor na face, tudo isso tinha que dizer desse sentimento amoroso, e nós podemos imaginar como não foi difícil para eles dois casados viverem esse romance no Palácio de São Cristóvão, sob os olhos da Tereza Cristina, que não era nada boba, percebia o encanto que a Barral exercia sobre Don Pedro II. E eu tive a sorte de trabalhar com um outro diário dela, que é um diário de maturidade, onde essa questão amorosa toda vai aforar, as cartas, as correspondências dele para ela sobretudo também extremamente cheias de expressões de carinho, de saudades, lembrando a ela que os melhores momentos de felicidade da vida dele foram passados com ela, colhendo pequenas flores no jardim que ele mandava para ela, colecionando conchinhas da praia que ele mandava para ela, quer dizer, todos os gestos de um grande, longo amor que era feito justamente dessa conquista amorosa, de uma correspondência, um amor que, de certa maneira, a ausência fazia parte desse amor, porque a ausência que incentivava, digamos, todo esse imaginário amoroso, e obviamente de encontros que eu vou, obviamente, rastreando depois esses encontros amorosos que eles vão ter em Petrópolis, e depois em Friburgo, e depois na Europa. Condessa, você sabe que ocupou completamente meu coração, que culpa tenho eu de que ainda está me dizendo que é verdadeiramente seu, e creia que o ano que começa há de ser como os outros, de quem lhe quer como você nem imagina, e pede-lhe cada vez mais o consolo de suas cartas. Não há leitura, não há estudo que supra a falta de certas cartas, quem me dera que assim fosse, e que depois me deixasse fazer as pazes com você. Não sei porquê, porém responda-me a esta pergunta. Como viveria eu sempre ativo e animado sem esta imaginação que tenho e a amizade que lhe consagro? Agora, o que é muito interessante desse segundo momento do livro é que aí você vê de fato Dom Pedro II como um homem, a um dado momento eu digo isso, de pijamas, e ela de bobs na cabeça. Quer dizer, homens e mulheres como nós, nas suas pequenas mesquinharias, nos seus pequenos ciúmes, nos seus rasgos de inveja, nas suas mancadas. E é muito interessante como o diário nos faz perceber, por exemplo, que Dom Pedro II, embora tenha sido obviamente um grande monarca, um homem de grande probidade, extraordinariamente correto no que diz gestão aos bens públicos, que é uma coisa que depois desapareceu no Brasil, ele não conseguiu, malgrado toda a educação que teve, adquirir um certo polimento que era necessário na vida de corte europeia. Então, na primeira viagem dele, isso tudo é muito divertido, a Condessa, por exemplo, recrimina o tempo inteiro, porque ele não tem modos à mesa. Ele espeta, muitas vezes, os alimentos com a faca, ele entorna o vinho, ele come, sabe, agachado sobre o prato, ele nunca troca de roupa, ele não sabe fazer conversação. Então, é muito interessante como essa vertente dessa mulher que tinha tanta experiência, tão cosmopolita, conhecia a Europa toda, conhecia as grandes casas reais, viveu dentro dos palácios, como ela vai, então, puxando as orelhas dele. Mas você não pode ficar batendo nas costas das pessoas, isso não se faz. Ou então, quando, por exemplo, eles fazem a lei do ventre livre. O Dom Pedro II, numa carta, enfim, francês, para o estrangeiro, fala, em lois de ventre libre. Aí ela diz, mas isso parece dor de barriga, parece que as pessoas estão com o ventre solto, você tem que falar em lei dos recém-nascidos. E, certas, quer dizer, você vê ali o homem, você vê o homem na sua complexidade, na sua simplicidade. Então, eu acho que é um livro que nos ajuda a ver o Dom Pedro II também, por esse outro lado muito humano, de alguém que, durante muito tempo, ficou muito defendido, ele tinha muito poucos amigos, ele não tinha vida social alguma, então, ele dependia muito dela, ela era uma espécie de porta aberta para o mundo. Era a barral que trazia para ele as informações sobre a vida nas cortes europeias, as últimas exposições, as últimas óperas, os últimos romances, e ele se queixa dessa ausência dela o tempo todo, as cartas de amor dele para ela são de uma delicadeza e, ao mesmo tempo, de um sentimento de carência que ultrapassa, quer dizer, não estamos falando aí só do amor venal, da paixão carnal, nada disso. Estamos falando daquela intimidade que pode ser criada entre dois seres e que se constrói através de interesses comuns, através da inteligência, através da sensibilidade, através da ternura, e isso talvez nos escape hoje porque, volto a dizer, o nosso imediatismo faz com que tudo isso se tenha perdido, mas que entre eles foi uma história costurada com esses pontos amorosos em que ele está sempre muito dependente dela, querendo encontrá-la, mesmo ela mais velha, uma mulher sexagenária, já de cabeça branca, ele vai ter outros pequenos casos amorosos, mas ele não a esquece jamais, mas ele está sempre escrevendo para ela e dizendo o quanto ele sente falta dela e que ele abre a janela do quarto dele, ele olha para a casa dela e ele sente saudades e como ele gostaria de estar ali. Tem uma época que ela vai morar em Roma, que o filho dela torna-se diplomata e ela então se muda para Roma e a época em que os balões aerostáticos tinham sido recém inventados, inclusive tiveram um papel significante na Guerra do Paraguai. E então ele fica fabulando, dizendo que me deram pegar um balão atravessar o Atlântico, chegar aí de surpresa, entrar pela janela de seu quarto, que diziam cartas de um adolescente apaixonado. E até o final da vida, Dom Pedro esteve ao lado dela, a Condessa de Barral, que vai acolhê-los quando eles vão para o exílio na Europa, ela abre a casa dela, inclusive tendo cuidado de instalar as famosas duchas que Dom Pedro precisava tomar por conta do diabetes. e aí, talvez eu tenha visto os momentos de expressão amorosa mais sinceros. Ele diariamente colhia no jardim dela flores que ele depositava na porta do quarto dela e Dona Tereza Cristina já estava falecida e ele faz um poema lindíssimo, que obviamente eu reproduzo, dizendo que agora nada os separaria, que nem o oceano mais os separaria, que eles então poderiam viver essa amizade amorosa para sempre. A Condessa de Barral foi uma mulher tão inteligente, tão interessante, tão antes do seu tempo, que quando ela percebeu que ela estava entrando em anos, e que o Dom Pedro II poderia ter aquilo que os médicos no século XIX chamavam de comichão nos rins, que era a vontade, enfim, de saltar o muro, ela vai transformando a relação deles, que deve ter sido uma relação muito ardente, numa relação de cabeça, numa relação onde o intelecto, onde as agendas, digamos, da poesia, da literatura, fossem mais importantes do que os encontros físicos. Não que eles não existiram, não existissem, eles existiram, e eu dou conta disso no livro, mas é notável como ela é capaz de construir um amor no outono da vida centrado em interesses que são os interesses do outono da vida. então, é maravilhoso, porque permite a gente pensar de como a vida pode ser perpassada de amor, até o final. Você, com habilidade, com sensibilidade, você pode deixar esse sentimento sempre novo, e é o que eu consegui vislumbrar na relação deles. A influência política dela se fez valer no sentido de cobrar sistematicamente Dom Pedro II o fim da escravidão. Ela era uma abolicionista, ela liberta os escravos muito antes da lei do ventre livre, e ela diz para ele sistematicamente na correspondência que ela envie, acabe com essa mancha, venha para a Europa como representante de um país livre, não traga para cá essa vergonha. É uma outra maneira de você enxergar o país. Aliás, eu considero essa escritora como assim um dos melhores aparecimentos na literatura brasileira. A visão que a gente tem de Dom Pedro é uma visão de uma pessoa tão recatada, sempre tão Papai Noel, aquela coisa tua. Inclusive, você estava me dizendo que ele teve até outros filhos fora do casal, do matrimônio. A revista Veja deu uma divulgação muito bonita sobre o livro, e foi interessante que na semana seguinte em que saiu a matéria da Veja, recebi um telefonema, não sei nem como esse senhor descobriu o meu telefone de casa, de um bisneto bastardo de Dom Pedro II. Porque Dom Pedro, primeiro nós sabemos e o Arquivo Nacional no Rio de Janeiro inclusive já se encarregou de fazer uma grande triagem dos bastardos reconhecidos por Dom Pedro. Primeiro a mais de 50. Eu não me lembro do número exato, não sei se são 53 ou 54, mas a mais de 50 dos reconhecidos. Mas vamos ter... se somar os não reconhecidos dão os 250. Realmente. Agora, Dom Pedro II sempre ficou com essa aula, né, de um senhor bonachão, enfim, uma espécie de guardião da moralidade. Quando a Condência de Barral vai de volta para a França, eu inclusive mostro isso através da correspondência dos diários que eles trocam, Dom Pedro II dá umas puladas de muro, ele tem a tal da comichão nos rins, né, e uma dessas puladas de muro, tudo indica, foi com a filha de um empregado do Paço Imperial, que seria a avó, perdão, que seria a bisavó desse senhor que me telefonou. E que teve um filho chamado Pedro Muniz que foi criado no Paço, né, ali, sobre as barbas do imperador e que teria deixado a descendência. Quer dizer, hoje, obviamente, a solução do problema é simplíssima, não precisa nenhuma pesquisa, basta o exame de DNA e o problema está resolvido. Mas o que é interessante quando a gente começa a trazer, né, para o grande público esses personagens, é que esses grandes guardiões da memória brasileira, que são os colecionadores brasileiros, eles também começam a trazer suas contribuições. Então, eu fiquei feliz em saber, por exemplo, que a neta da Condessa de Barral, que, aliás, eu tive o prazer de conhecer, uma mulher deslumbrantemente bonita por dentro e por fora, foi atrás de novas cartas da Condessa de Barral. Na Bahia, foram localizadas novas cartas de amor da Condessa de Barral para Dom Pedro II. Então, é curioso como esses baús vão se abrindo, a história vai se enriquecendo, eu digo sempre, a história é um gerúndio, nós estamos sempre fazendo história, construindo história, porque o aparecimento desses novos documentos sempre trazem novidades, para as histórias que a gente vai fazendo. E no caso do Príncipe Maldito, que já tem um tempo que você publicou, surgiu alguma nova história que você faria algum reparo ao livro atualmente? Não, ao contrário, para mim, a grande surpresa, porque o livro foi recebido com certo ceticismo, sobre alguns historiadores que se julgavam donos dessa história, mas eu tive o prazer de receber um telefonema que foi disparado aqui de Belo Horizonte, de uma família extremamente tradicional, de uma senhora que me disse olha, meus avós eram daquele grupo que apoiava justamente a cabala em torno do Príncipe Pedro Augusto. Então, são essas memórias privadas que a gente vai de alguma maneira incorporando à medida em que as histórias vão sendo trazidas à tona, obviamente, sempre com respeito à documentação, sempre com respeito ao ofício do historiador, o historiador tem que ter digamos um olhar muito crítico sobre a documentação a qual ele analisa e sobre a qual ele se debruça, mas a gente vai incorporando essas outras histórias e a gente vai percebendo que certos mitos da história do Brasil, como por exemplo a falta de reação do povo brasileiro, é um mito, nós podemos simplesmente desconstruí-lo. Ou, Dom Pedro II, guardião da moralidade, não sei mais, não sei mais quantos bisnetos vão aparecer depois da leitura do livro. Você participou da redação, da conceituação do História da Vida Privada no Brasil, editado pela companhia, começou um pouco ali essa nova ordem, digamos assim? Eu diria que essa história da vida privada e da vida cotidiana nos permitiu a todos vislumbrar a importância do cotidiano e de pequenos gestos que se repetem sem que a gente se dê conta da importância simbólica deles, a importância, por exemplo, da materialidade que nos cerca, mobiliário, imagens, pinturas, quer dizer, tudo isso começou a ser levado em consideração, mas foi sobretudo a moda europeia das biografias, porque nós temos história como tudo, também está sujeita a modas. E a partir dos anos 80 houve um revival, sobretudo na França, nos Estados Unidos e na Itália, de biografias. E de biografias que se preocupavam não só com grandes personagens, mas com personagens da vida regular, da vida cotidiana, anônimos. O professor João José Reis da Universidade Federal da Bahia acabou de publicar um livro notável, absolutamente notável, eu tive prazer de fazer a resenha desse livro, contando a história de um feiticeiro africano que era ex-escravo, que traficava escravos, que tinha escravos ele também, e que era simultaneamente um grande pai de santo e que recebia em sua casa uma casa cheia de oratórios católicos, onde ele recebia a elite branca que vinha, apesar de católica, encomendar os seus trabalhos de candomblé e pedir a sua proteção. Então, muitas vezes são esses personagens anônimos que nos abrem janelas para todo um plano de fundo, mas é isso que é fundamental e é isso que eu procuro fazer nos meus livros, contar, sim, a história do biografado, mas sempre olhando, esse fundo que vai se movendo ao longo do tempo e que pode ser tão interessante. Voltando à Condessa do Barrão, me fala um pouco sobre a influência política dela naquele tempo. Ela deveria ter uma influência política terrível sobre ela. Não, contrariamente à Marquesa de Santos, que foi uma grande nepotista, e que se encarregou de alocar a família toda nos mais diversos cargos importantes, à volta de Dom Pedro I, a Barrão pedia para os seus amigos baianos. Ela era, ela fazia juiz a esse ditado que é muito nosso aos amigos tudo, aos inimigos da lei. Quer dizer, ela se encarregou e muitas vezes patrocinou pedidos, mas isso era absolutamente normal, dentro, digamos, de uma concepção de monarquia que é vigente até o século XVIII, que nós podemos imaginar que se estenda ao longo do século XIX, que era dando também que o monarca recebia. Quer dizer, era muitas vezes fazendo favores que ele tinha apoios políticos ou que ele conseguia, enfim, agrupar determinados políticos em torno de agendas que lhe interessavam. Então, nós temos a presença desse, vamos chamar de nepotismo light da Condência de Barrão, mas a influência política dela se fez valer no sentido de cobrar sistematicamente Dom Pedro II o fim da escravidão. Ela era uma abolicionista, ela liberta os escravos muito antes da lei do ventre livre e ela diz para ele sistematicamente na correspondência que ela envia acabe com essa mancha, venha para a Europa como representante de um país livre, não traga para cá essa vergonha, porque o Brasil, nós não nos damos conta de como o Brasil era visto na Europa e esse livro nos permite justamente olhar pela mirada por aí, era uma vergonha um país escravista, um império escravista, alguém que fosse um imperador de um país onde ainda existia essa escravidão. Então ela combate de forma sistemática a questão da escravidão no Brasil, dando exemplo pessoal, ela se desfaz dos seus escravos no início dos anos 70 e cobrando sistematicamente Dom Pedro e depois a princesa Isabel que foi a sua pupila dileta e eu não tenho nenhuma dúvida de que a opinião da Condência de Barrão pesou e muito para que a Isabel assinasse a lei de 13 de maio. Ela foi uma grande abolicionista, o pai já era um grande abolicionista, então nesse sentido nós podemos pensar sim uma influência política dela. de que a Isabel A CIDADE NO BRASIL